E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, que quem fala é o Diego. O vídeo agora é mais um DigPlay News, trazendo três novidades para vocês de Nintendo 3DS e Nintendo Wii U. Vamos começar pela notícia de Nintendo 3DS, que é sobre Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire. Esses dois jogos ganharam uma demo no eShop, pessoal. Também tem a demo na eShop brasileira. O interessante é que eu vi essa notícia no site Nintendo Everything, tá? É um site que tem muita informação sobre Nintendo, 3DS ou Wii U. Você que não conhece, acessa lá. Ele é todo em inglês, tá? Se você não souber em inglês, vai ficar um pouco difícil de você entender. Mas se você souber, acessa lá que tem bastante coisa interessante. O legal é que eu vi esse site lá e os prints mostrando as demos eram justamente das telas do eShop brasileiro. Estava escrito tudo em português, português do Brasil, né, brasileiro. E tava escrito em real lá, reais, zero, porque é uma demo, né, gratuito. E depois eu vi lá, thanks a fulana, porque provavelmente algum brasileiro mandou informação pra eles lá e eles coletaram essas informações e colocou a notícia. Achei bem legal. Então você que tem Nintendo 3DS, não perca tempo. E não tem ainda o Omega Ruby e Alpha Sapphire, obviamente. Acessa lá o eShop e baixa a demo, pessoal, desse jogo maravilhoso, desse remake que foi tanto pedido pelos fãs de Pokémon. Bom, saindo da notícia de 3DS, vamos entrar na notícia de Wii U. A capa oficial do jogo Mario Party 10 foi lançada, tá? Não foi lançada assim, aí, pessoal, a capa aqui, não. Vai ser o seguinte, a Nintendo atualizou o site de Amiibo dela e lá na lista de jogos compatíveis, tá lá a capinha do Mario Party 10. Isso aí é legal por quê, pessoal? Porque a capa já tá pronta. Geralmente quando a capa tá pronta, eles divulgam capa. Assim, não foi tão oficialmente... Foi oficial, não sai da Nintendo. Mas não foi uma parada assim, ó, divulguei a capa. Quando acontece isso é porque o jogo está muito próximo de ser lançado. O Captain Toad foi a mesma coisa. Ele lançou, acho que, a capa um mês antes, um mês e meio antes, não me recordo. Mas, então, isso aí aumenta as suspeitas que Mario Party 10 ou vai vir no primeiro trimestre de 2015 ou vai vir no primeiro semestre. Eu acho que antes, depois disso, não vai vir. O jogo já deve estar bem maduro, já deve estar bem completo. A gente viu demos na E3, viu demos em outros eventos. Então, que a gente esteja bem perto. E isso me deixa muito empolgado porque Mario Party 10... Mario Party, em geral, é um jogo excelente. Assim, a maioria do pessoal que tem console já entendo, desde o 64, adoram esse jogo. Teve uma galera que não gostou da mudança, tá? Que teve de Mario Party 8 pro Mario Party 9. Que a mudança foi a galera ficar dentro de um carrinho, tá? Todo mundo fica num carrinho só. No Mario Party 8, pra trás, a galera era separada. Cada um tinha um... Cada um tinha um boneco e ficava em locais separados. E você podia fazer a sua estratégia individual. No Mario Party 9, você fica junto com todo mundo dentro do mesmo carrinho. Então, a estratégia tem que ser pensada no que a outra pessoa pode fazer. Ou então, a outra pessoa pode te prejudicar ainda por um caminho não tão legal. Por exemplo, lá na frente tem uma bifurcação, que o lado esquerdo é ruim e o lado direito é bom. Aí, o cara que vai jogar na próxima vez, pode usar um lado lento pra poder ir uma casa já pra esquerda pro lado ruim pra você pegar coisa ruim. Teve essa mudança. Você teve a mudança também de estrela, que nos outros você tinha estrela pra comprar coisa. Nesse você não tem. A mudança, pessoal, é... Tem gente que não gostou. Tá bem dividido, sabe? Pelo que eu vejo na internet, é bem dividido mesmo. Metade não gostou, metade gostou. Eu gostei do estilo novo, de obrigar todo mundo a andar junto, porque aí o jogo fica mais difícil. Porque você é obrigado a andar pelo mesmo caminho todo mundo. Então, você vai ter que pensar mais nos seus movimentos, pensar mais na sua utilização de item, porque você pode se prejudicar lá na frente, e você, que é o objetivo do Mario Party, né? Do Mario Party, é prejudicar o outro. Então, você tem que pensar da melhor forma que você pode pra prejudicar o cara que tá ali dentro do teu carrinho, sem se prejudicar. Na fase do Buu e na fase do Magma, do Mario Party 9, você vê bastante isso. Eu gostei dessa mudança, e o Mario Party 10 vai vir com uma mudança maior ainda, o uso do GamePad. Pra mim, será um dos jogos que vai mostrar um excelente uso do GamePad. Pra quem não sabe, vão ter minigames que uma quinta pessoa vai poder utilizar o GamePad, vão ser quatro no Remote, um no GamePad, que vai controlar o Bowser. O Bowser vai poder fazer diversas coisas. Já foi mostrar na E3 que você vai poder rodar uma roda lá, onde os caras estão, no GamePad. Você vai poder... Vai ter um chão que você vai poder, com o acelerador do GamePad, dificultar a vida da galera. Vai ter o modo Bowser contra a galera. E isso vai fazer muito o uso do GamePad. E eu tô esperando bastante esse jogo, porque Mario Party é sucesso aqui em casa. Toda vez que meus amigos vêm aqui em casa, a gente joga em... O problema é que, por exemplo, às vezes vinha mais de quatro pessoas. Geralmente vinha seis, sete pessoas. E Mario Party é um jogo que demora jogar só com quatro pessoas. Hoje é complicado. Agora, adicionando uma quinta pessoa, achei bem legal, porque se tivesse cinco pessoas, a gente pode jogar todo mundo junto bastante tempo. Gostei. Estou esperando muito esse jogo. Mario Party está sendo inspirado por muita gente que tem o Wii U, obviamente. Espero que realmente esse lançamento, essa capa, seja um anúncio que o jogo vem aí por janeiro, fevereiro e março. A última notícia desse DigPlay News é sobre Platinum Games. Beleza? O Akiko Kuroda, que é o produtor de Bayonetta, e Bayonetta 2, anunciou oficialmente que está trabalhando num novo jogo pela Platinum Games. Ele deixou bem claro que esse novo jogo está no início do desenvolvimento, tá? E o lançamento oficial, falar sobre ele oficialmente vai demorar. Provavelmente no fim de 2015 ou em 2016. Mas ele pediu para a gente ficar de olho, porque ele falou que está muito interessado e possivelmente pode ocorrer alguma coisa, algum desenvolvimento referente a Bayonetta 2, referente a Bayonetta, no caso, em 2015. Então ele pediu para a gente ficar ligado, ele não disse o que era. Podem ser diversas coisas. Um upgrade no Bayonetta 2 para poder usar o Amiibo, um upgrade no modo novo do Bayonetta 2, uma DLC, gostaria que não fosse, mas quem sabe, uma DLC de algum conteúdo a mais para o Bayonetta 2, não sei. Mas acredito que não vai ser uma sequência do jogo, tá? Porque o Bayonetta 2 saiu aí agora, em outubro, eles não vão ficar desenvolvendo em 2015 uma Bayonetta 3, por exemplo. Eu acredito que não seja isso. Mas com certeza algum adendo no jogo que já existe, no Bayonetta 2, deve vir. Eu acredito que seja mais o uso do Amiibo mesmo, tá? Não sei como, não faço ideia como, mas os jogos estão sendo atualizados, o Captain Toad mesmo já foi dito que vai usar o Amiibo e não tem suporte ainda, deve vir um update futuro para isso. Então vamos aguardar. Mas a gente sabe que Platinum Games é sinônimo de qualidade, então o que vai vir para o Bayonetta 2 2015 com certeza deve ser uma coisa boa. E esse jogo novo sendo desenvolvido pela Platinum Games também deve ser coisa assim muito boa, porque a gente tem na plataforma do Wii U Wonderful 101, que é um excelente jogo, e Bayonetta, que não precisa falar nada, que ganhou 10 e 9 de diversas vídeos especializados. E foi indicado a Game of the Year do Game Awards de 2014. Então era isso, pessoal. Esse DigPlay News era bem rápido mesmo, porque tinha essas três notícias que eram curtas, e eu não podia deixar de trazer aqui para vocês, e se colocasse em vídeo pequeno ia ficar muito pequeno. Espero que vocês tenham gostado, se tem algum comentário a fazer sobre as notícias, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e U3DS, gosta de ver gameplay, convida ele para cá, pede para se inscrever, fazer parte do canal aqui junto com a gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que é muito importante o crescimento do canal que você se inscreva. Pessoal, canal DigPlay no Facebook, canal DigPlay no Twitter, acessa lá o Facebook, fanpage Canal DigPlay. Curta, que lá eu lanço diversas informações, todos os vídeos que eu lanço aqui eu lanço lá, informações sobre promoções de jogos de Nintendo e U3DS, informações à parte sobre torneio de Mario Kart que eu estou participando, sala de Smash Bros que eu estou jogando, fique por dentro da fanpage do canal DigPlay no Facebook, que lá tem muita informação. E canal DigPlay no Twitter, é só você seguir lá, que todos os vídeos que saem aqui no YouTube, lá também saem, e se você estiver no Twitter você fica sabendo sobre o vídeo, acessa lá e assiste, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!